galerinha mais um dia mais um vídeo hoje estou aqui com a city com 300 e essa é branca show de bola essa moto cliente sofreu uma pequena queda falou as carenagem da rede mesmo está variou que a treinagem a gente vai desmontar essa moto para fazer a reforma das peças é isso mesmo que está a tirar montar como fazer a reforma e na sequência vou mostrar pra vocês aí o resultado final espero que vocês gostem galera vamos lá finalizar agora essa foi feita a reforma todas as peças brancas dessa moto foi reformada olha como ficou show de bola zerada muito bonita e isso aí pronto para entregar o cliente estava ralada e agora vai chegar lá a gente vai levar essa moto zeradinho era cheio de bola é isso aí aí o valor fazer a troca de carnal e passa com a gente o orçamento que dependendo como tinha estado da sua moto para fazer a reforma isso aí eu vou ficando por aqui espero que tenha gostado mais esse vídeo era mais serviço com o remoto um forte abraço a todos e você que não escreveu ainda se inscreve aí e fique por dentro da área não acontece que não é remoto assim você ver ative o sininho será notificado a cada vídeo novo você não perde nada é isso aí até mais até o próximo vídeo galerinha valeu